Fala galera, beleza? Vamos para mais uma review de 60 hoje, certo gente? Hoje vamos falar de uma review da Cosplay, Jack Briggs, certo? Tá no desafio aí. É um baita personagem, vale muito a pena investir, vamos falar aqui sobre ela. Uma das suas estatísticas, 54 mil de ataque, no máximo 101 mil de vida, 40 mil de resistência, 39 mil de recuperação, geração de poder 100%, especial 1 não tem efeito, especial 2 também, já vou explicar. E raio-x causa lesão, lesão ou debuff que impede que o oponente use especial por certo tempo, tirando o raio-x. Ela é também opressão especial barra artista marcial. Vamos olhar essa passiva aqui, colecionadora, uma vez por partida, Jack pode entrar em batalha com ninjas diferentes, cada um deles dando efeito de combate único e bônus muitos altos contra o tipo de personagem. Explicando a passiva dela, ela se transforma em 6 ninjas, você pode escolher apenas um ninja por luta. Vamos lá, o primeiro que é o ninja Rain, no especial 1 dela tem uma bolha de água, essa bolha tem um efeito chamado remoção, é um buff, é uma vantagem. A remoção, ela remove qualquer efeito negativo que tiver nela, por exemplo, se a Jack estiver com sangramento e com cegueira, você usa esse especial 1 do Rain, que tem a remoção, você vai remover todos esses efeitos negativos, que se chama de debuff. O debuff, esse negócio de remoção é basicamente um efeito de deuses ancestrais, só o Raid, acho que tem o Raid e o Shinnok, ela é a única que não é deuses ancestrais que tem esse efeito, então faz dela um personagem exclusivo. No segundo ninja, que caso é o Sub-Zero, 50%, ah tá, o efeito do Rain é 50% de dano básico contra o Exoterra, então quando ela estiver enfrentando o Exoterra, ela vai fazer 50% de dano a mais na variação do Rain. Na variação do Sub-Zero, 50% de dano crítico contra o Exoterra, sim. Quando ela fizer algum dano que seja crítico, ele vai ser aumentado em 50%, digamos que ela faz um golpe de 10.000 crítico, aí vai subir para 15.000, porque 50% de 10.000 é 5.000, ok? E também, ela tem geladura no especial 1, ela tira umas bolinhas de água e uma bolinha de neve no oponente, causa geladura. Geladura é um debuff, uma penalidade que aplica lentidão no oponente e dano de poder constante presente no Tribal Sub-Zero, no Sub-Zero MK11, no Sub-Zero Airfree também, são poucos, então a dela é melhor porque ela tem no especial. E em um dos finalizadores de combo dela, ela também dá um tiro de gelo e desliza no chão e aplica geladura, né? Num dos finalizadores de combo na variação Sub-Zero. Na variação Scorpion, que é a terceira, fogo drena poder a mais de Operações Especiais. Para quem não sabe, o debuff de fogo, o descente de fogo, quer dizer, desculpa, ela tem dois efeitos. O primeiro, dano constante, óbvio, e o segundo é tirar poder do oponente bem lentamente. Só que quando o fogo afeta Operações Especiais, ele vai drenar poder mais rapidamente contra Operações Especiais, e isso na variação Scorpion. Na variação Scorpion, o que muda nela é o especial 2, ela tem um lança-chama caseiro que dá dano em todo mundo, certo? Na variação Tremor, que é a quarta variação, 30% de dano letal, chance letal contra Sub-Mundo. O dano letal, para quem não sabe, é o maior dano do jogo, né? O dano que causa 300% de dano, ou seja, 3 vezes a mais de dano. Presente aí na Tânia Kobujuts, no Scorpion K-11, no Fred Cruyne Pesadelo, presente também no Imperador Sombrio. Então, ela vai ter chance de fazer dano letal contra Sub-Mundo. O que muda nela na variação Tremor é o especial 2, que ela dá tipo uma espécie de golpe de pedra que causa atordoamento, beleza? Vamos para o próximo aí, que é o variação Reptália, né? A hora de veneno causa dano constante contra Artistas Marciais. Bom, para quem não sabe, quando Artistas Marciais estiver na luta, ela estiver também. É no caso da variação Reptália, o oponente vai ficar tomando dano constantemente. É como se fosse uma DCT. Além disso, o que muda nela é o especial 2, que ela monta no oponente, não tem defesa, é um agarrão. Ela fura os 8 do oponente e aplica Cegueira, e causa um dano muito alto. Cegueira é um debuff, é uma penalidade que faz com que o oponente possa ter chance de errar os golpes básicos. Além disso, no Destinador de Combo, ela joga uma espécie de bolinha que causa veneno também no oponente, certo? A última variação, a sexta, é do Ermac. O Ermac tem chance de refletir dano contra o submundo, então quando ela estiver enfrentando o submundo, ela tem chance de refletir dano, certo? O que muda nela no especial 2, que ela tem vampirismo, para quem não sabe, vampirismo é um buff, uma vantagem. Toda vez que ela causa dano, esse dano não é bloqueável, uma parte desse dano volta para ela como cura. Além disso, quando ela entra na troca de lutador, ela dispara umas pistolas de alma e também se cura. Então, o bom dela é que ela tem exclusividade, né? Tipo, ela tem vampirismo que só tem no Quan Chi Torneio, velho. Só ele que tem esse vampirismo e ela também, ok? Então, ela é um personagem que vale muito a pena investir, certo? Vamos aqui mostrar o seu equipamento no máximo, que é a luva de poder. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Esse aqui é o equipamento dela. 35% de aumento do ataque básico, 25% de chance de refletir dano de golpes básicos de 100% dos bloques e ampliação de vida 35%. Para ela, garante 35% de aumento no dano do ataque básico, beleza? O jogo está dando essas travadinhas aqui. Beleza, vamos colocar esse 7 guia aqui. Para o especial 2, custar só uma barra. Parceiros, a melhor coisa para ela é botar com o Takeda. O Takeda vai dar 30% de vida, dano e dano crítico para ela. Então, ele é um ótimo suporte. E também, a Cascade aí, a gente secreta, garante para ela ataques não bloqueáveis, tanto por especiais como golpes básicos. Então, eu já falei na teoria os 6 ninjas, o que eles fazem. Vamos mostrar na prática como é que eles trabalham, ok? Então, não se esqueça de investir nela. É um ótimo personagem, um personagem principal e prioridade para se investir, beleza? Vamos lá para a primeira luta. Bom, aqui no começo da luta, ela vai vir com o traje preto, certo? Aí, você pode escolher, eu vou escolher aqui o Rain, né? 50% de dano ataque básico contra a Exoterra. O que muda nela aqui é o especial 1. Ó, ela faz isso aqui, ó. Vou tomar menos dano, ó. Aplica a remoção. A remoção, como eu falei, é um buff, né? Vai remover qualquer debuff que foi feito ela. Vamos ver se eu consigo mostrar os combos, porque a Jade esquiva, né? Espera que ela não esquiva. Ó, esse problema de... De usar a especial 1. Não usa o final de combo na Jade, né? Só estou citando aqui. Ela faz essa chuvinha de água também, é bem legal. Só estou mostrando por causa aqui. Tem que mostrar o movimento da personagem, né? Ela está com cegueira, ó. Ó, ela removeu a cegueira graças ao especial 1, certo? Deixa eu sair com ela aqui. Opa, deixa eu sair com ela antes que eu tome aqui. Ela não tem nenhum golpe na troca de lutador. Mas, como eu falei, na variação Rain, dano extra básico contra a Exoterra. Olha só o dano que ela está fazendo na Kitana. 23 mil. Porque a Kitana pertence à Exoterra. O especial 2 dela... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Se ela não esquivar. É esse aqui, né? Padrão. Esse é o especial 2 padrão, né? Quando não muda o especial 1, esse é o especial 2 padrão do personagem dela, no caso. Não de tudo, né? Do Tremel muda o especial 2. No Hermar que também muda. Na variação Rapididade também, né? E no... Os outros é tudo especial 1 que muda. É muito ruim testar o personagem e enfrentar a Jade, né? Ela vai querer usar o especial 1, quer ver? Ela faz dano, né? Quando ela troca o dano absurdo. Ela vai usar o especial 1 agora. Tchau. Bom, essa foi a variação Rain, né? Ela tem 50% de dano básico contra a Exoterra. Além disso, ela tem aí remoção no especial 1. Também tem uma referência ao Rain, né? Que o locutor fala ao Rain. Quando ela vem, né? Ela vem na 1.16. Muita gente achou que o Rain poderia vir posteriormente, né? Por causa do nome dele já estar aí no jogo, né? Como o locutor falando aí. Mas, por enquanto, nada ainda. Vamos lá para a segunda luta. Vamos agora para a segunda variação. Variação Scorpion. Fogo. DCT de fogo drena mais. Não tem nenhuma operação especial, né? Mas, vamos mostrar aqui. O especial é o padrão. Esse aqui, né? No caso do... Esse aqui é o especial padrão dela, ó. Só muda, no caso, na versão do Rain, né? Aqui na versão 2 que tem é o do Scorpion que vai mudar, né? É o especial 2. Ó, tem esse vencedor de combo dela que causa fogo, ó. É muito maneiro. Cara, é um baita personagem. Ela é muito forte, velho. Mas, principalmente, com a luva de poder e com o Taqueda, mano. Ela tem, basicamente, quase 70% de dano básico extra, ó. Ah, não. Não aplica lesão. Vou ver se eu mostro o especial 2 dela para vocês, né? Ela só tem entrada... É, entrada diferente na variação Hermak, né? As outras, ela entra normal, assim, ó. Ó, ela entra, tipo... Mas, ela faz dano. Isso que é legal. Mas, a outra, ela, tipo, dá um estilo de pistola, né? Vamos lá. Vem. Ó, tem esse lance que se chama caseiro no especial 2. Taca fogo e dá dano em todo mundo. Ó, isso aqui faz dano absurdo, velho. Ela é muito forte, mano. Invista na cosplay. Invista. Bom, mostramos a variação Scorpion, né? Dreno de poder. Dreno a mais poder contra operações especiais, aí. A DCT de fogo, no caso, né? Porque a DCT de fogo, ela tem dois efeitos. A primeira é causar dano e a segunda é tirar poder do constante do oponente. Vamos tirar ela de primeira aqui, porque ela pode morrer, né? Quero que ela morra. Imperador Sombrio. Olha só esse time, mano. Vamos lá. Eu tiro ela de primeiro por causa do Imperador Sombrio, né? Eu quero que ele mate ela. Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele tirou um dano absurdo. Ainda bem que não pegou. Vamos lá para a variação 3, que é a Sub-Zero, que é a minha favorita. Vocês já estão vendo o ícone de geladura aqui, ó. Aqui o que muda é o especial 1. Ela vai tirar uma bolinha de neve e jogar no oponente, ó. Aplica a geladura. Geladura é um debuff, né? Que causa lentidão, ó. Ele tá mais lento. Ele vai executar os golpes básicos de forma mais lenta e tá dando poder lá embaixo. Vocês estão vendo lá, drenagem de poder. Era um debuff exclusivo dos tribog, né? Eu acho até melhor que o próprio Sub-Zero MK11, hein? Que demora 8 segundos. Os combos são quase os mesmos, né? Aqui, como eu falei, o que muda é o especial. O especial 2 é aquele padrão mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aplicou a geladura aí. Esse aqui é o especial 2 padrão, né? Quando não muda. Ela não pegou. O último hit matou, né? Primeiro hit matou. Cara, ela é muito forte, velho. E o bom disso é que isso aqui dela é uma estratégia, ó. Vocês usam isso aqui se ele não matar ela, né? Se ela pegar o primeiro oponente aqui, ó. O oponente toma as bolinhas, ó. Isso que é bacana dela, usar essa estratégia aí. Ó, esse final de combo é dela, né? Que ela causa geladura também. Ela é muito boa. Ela é melhor em geladura do que o próprio Sub-Zero MK11. Isso que eu não entendo nesse jogo. Tipo, cosplay, melhor em geladura, melhor em vampirismo. Tipo, deusa. Tipo, deusa dos buffs dela. Bom, basicamente essa versão Sub-Zero aí. No caso, a versão Sub-Zero, né? Causa 50% de dano crítico contra a Exoterra. Então, toda vez que ela fazer um dano crítico, esse dano crítico, que é aquele dano com texto vermelho, vai fazer 50% a mais de dano. Beleza? Então, vamos lá pra quarta luta. Vamos lá pra quarta versão. Acho que é a versão Tremor. É o Ninja Marrom aqui, ó. 30% de golpe letal contra o Sub-Mundo. Já tomou o letal no começo da luta. O Scorpion é o Sub-Mundo, né? Então, ele pode ser penalizado. Aqui o Kimu... Ó, o dano letal aí, ó. 300% a mais de dano, ó. Mandei o Scorpion pro chinelo. Aqui o Kimu do Especial 2 dela. Tem esse combo aqui das pedras também. Muito maneiro. Ó, o Especial 2 dela causa tordoamento, ó. E é muito forte esse Especial aqui, cara. Olha isso, velho. Tchau. Ela é muito forte. O Especial é a mesma coisa dos outros, né? O que varia nesses ninjas é o Especial 1. Ela tá com ataque snowbloqueável, né? Graças a nossa amiga aí, Cass Cage, né? Vamos mostrar de novo aqui. É o Especial 1? Não. De novo. Ah, ele... Ele defendeu. Mas pode quebrar a defesa dele pela... Ó, não quebrou. Ela é muito forte, mano. Invista na cosplay. Invista. Então, nessa variação Tremor aqui... Ela tem o final de combo da... Dá umas pedradas no oponente. Tem esse Especial 2, caso atordamento. E... Na variação Tremor aí... 30% de chance de golpe letal contra submundo. Golpe letal é o dano mais forte do jogo, né? Ele tá acima do crítico. Ele faz 300% a mais. Ou seja, 3 vezes a mais de dano, certo? Está faltando só duas variações pra eu falar sobre... Reptile e o Ermac, certo? Então, vamos pra quinta luta aí. Vocês têm que usar... Ah, qual é a melhor variação pra usar? Primeiro, você tem que ver qual é a classe do oponente. Aqui a gente podia usar... Tanto Sub-0, por causa do dano crítico contra Exoterra. Ou então, dano básico. Mas eu vou usar Reptile só pra mostrar mesmo... Que... No caso... É... Como funciona o personagem, certo? Vamos lá pra quinta luta. Aqui no caso, a única coisa que não vai funcionar do Reptile... É a aura de veneno. Essa aqui é a quinta. A aura de veneno, ela causa dano contra o oponente. Ele vai ficar tomando dano, certo? Mas aqui não vai funcionar porque nenhum desses três oponentes são... Artista Marcel. Ela tem essa... Essa bolinha aqui, ó. Causa veneno. Tipo uma bolinha de gude. O que muda nela aqui... O Especial 1 continua a mesma coisa. Ela tá com o veneno graças ao... O que muda é o Especial 2 dela. Esse aqui, ó. Não tem defesa. E ela causa cegueira. Isso aqui é muito forte, mano. Olha o dano disso, ó. Ó. 180 mil, velho. Ela tem o seu outro combo aqui, né? Que é padrão dos outros ninjas. O que muda basicamente nela... Ou é o Especial 1, né? No caso... No Especial 1 que muda, né? O Scorpion... A versão Scorpion não. Rain e a Sub-Zero são mudando... O Especial 1 é diferente, né? Já no... Tremor, Ermac, Reptile... E o... Quem é o outro? É nesses, no caso, mudam aí a variação... No Especial 2. O Especial 2 é diferente. Aqui é o Especial 2 também, né? Ela sobe em cima do oponente e fura o olho dele, né? Causa cegueira. Morreu já basicamente. Ela é muito forte, cara. Ela é muito... Com Taquete então, meu amigo... Não mata ela, por favor. Ela matou. Com Taquete então, Taquete dá 30% de dano pra ela. Dano crítico e vida, mano. Tipo, ela dobra de vida. Basicamente. Porque eu já tenho 30%... 35% de vida da... Do equipamento. Com mais 25% da árvore. Basicamente é... 25% com mais 30... Com mais 35%. Dá 35... Agora eu fiquei ruim de cálculo. Quase o dobro de vida, praticamente. 25% da árvore com mais 35% são 55, 60. 90% de vida. Tipo, de 100 mil que ela já tem de base. Ela pula quase pra 200 mil. Óbvio que não é mostrada estatística, né? Lá na... Na carta. Mas é o que ela tem, basicamente. De vida. Quase 200k. Não 200k, né? Nessa faixa. Vamos lá mostrar a sexta luta. Vamos lá. Vamos mostrar o último ninja. Que é o Ermak. Também é um ninja bom demais. O Ermak, ele reflete dano bloqueado, né? Qualquer dano que ele... Ela tem chance de voltar, refletir. Ela devolve dano pro oponente. Cara, ela é muito forte, mano. Olha isso. Aqui o que muda é o especial 2 dela, certo? Ela usa o especial. Ela causa vampirismo. Olha o ícone. É o único personagem no jogo que tem vampirismo no especial, mano. Não tem como amar a cosplay, velho. Vamos mostrar aqui a primeira habilidade dele. Nessa variação, a única que muda no quesito de tag-in, né? Na troca do lutador, ela tem isso aqui, ó. Ela dá um tiro de pistola. E ela se cura com uma parte desse dano, ó. Causa vampirismo. E também no especial 2, agora. Vamos ver se eu faço pouco dano. Isso aqui, pra quem não sabe, vampirismo. Que é esse ícone do dentinho. Ó. Uma parte do dano que você faz, que não é bloqueável, volta pra você como cura. Você se cura com dano. Ela é muito boa por causa disso, ó. Você pode sair com ela, ó. Eu nem mostrei o raio-x, né, velho? Vamos ver se eu consigo mostrar. Mas acho que nessa luta não vai dar, não. Vamos ver se eu consigo segurar aqui, ó. Ó. Ela causa dano, ó. Fez dano e se curou, ó. Entendeu? Pra isso que serve o vampirismo, né? Propósito do vampirismo. A única pessoa no jogo que tem isso, né? E olha que ela não tem nada a ver com vampirismo. O único que tem vampirismo de real no jogo é o Quan Chi Torneio, né? Que ele garante vampirismo pra ele. E pros seus aliados do Círculo das Sombras, né? Mas ela também adotou, velho. Ela é o único personagem que tem no especial, isso. E também na troca de lutador. Ela é muito boa, cara. Inviste na cosplay, velho. Se você tinha dúvida sobre... Sobre investir na cosplay, velho. Essas dúvidas morreram agora. Porque eu tô mostrando o potencial desse personagem. Vamos pra última luta, né? Tive que mostrar... Jogar uma fatal por causa que são seis ninjas, né? Vamos ver se eu consigo mostrar o raio-x na última, né? Basicamente é um baita personagem, mano. Não tem um porquê não investir, mano. Esse aqui vai ser uma palha dura, né? Vamos lá. Espero que ele não mate a minha agente secreta. Ou não deixe ela presa, né? Ele já prendeu graças ao... A força vital de Blaze. Os caras tão com o raio-x pronto, mano. O que eu vou fazer? Não tem um treinador? Vou ter que causar lesão nele. Se eu conseguir sair daqui, né? Se ele não trocar. Se ele trocar já era pra minha agente secreta. Se eu posso ter uma chance de entrar com o sub-zero e causar geladura, né? Ele vai perder poder. Mas ela tem lesão nos pressadores, então deixa ele entrar. Ah, mas ele não vai prender o raio-x dele. Agora que eu lembrei. É, sacrifícios eram necessários, eu acho. Se ele morrer, né? Scorpion do Bump vai salvar ele. Garantir. Que ele salve. Salve ele. Isso, garoto. É, mas aí dreno prende o meu personagem na luta, né? Se é o talento, o ataque é ponto fraco, né? É muito bom com o Raid Injust, né? Que ele fica drenando o oponente. Então você usa e fica prendendo o oponente na luta toda hora. Porque ele vai causar dreno. Dreno de poder tem chance de imobilizar, né? No caso, causar o debuff de imobilização. Então é uma baita. Acho que tá no suporte essa... Eu sabia que ele ia usar cura, mano. Lá vale matar a minha agente secreta. Obrigado, Scorpion. Você é um cavaleiro. Não. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso de novo. Eu fiz besteira. Esse especial da ela, tomem cuidado, né? Não usem assim... Ah, não. Eu drenei ele. Até perdendo o poder, ó. Acho que não vai dar pra mostrar o resto nessa luta, não, mano. Tá... Tá osso aqui. Ele vai querer se curar. Esse especial do taquete tá bugado, né? Aqui, ó. Não faz dano, ó. Ih, pô. Tô numa... Uma perrengue aqui, velho. Dá mais o especial do... É, ele vai morrer antes, velho. Ele não vai aguentar. Infelizmente, não vou ter como mostrar o raio-x dela pra vocês. Ele vai morrer muito rápido, cara. Ela é muito forte. Mesmo no x, mano. Esses caras não dão conta dela. Aquela é um monstro, mano. Tá queda e com... Qualquer... Qualquer assim. Bom, gente. Trouxe pra vocês uma review x60 da Jack Briggs Cosplay. É um personagem muito importante. E que é um personagem que eu chamo de top prioridade pra se investir. Então, se você tinha alguma dúvida sobre ela, saiba que ela é um baita personagem. Porque ela tem seis variações. Eu mostrei todas as seis variações de combate. Variação Sub-Zé... Variação Rain. 50% de dano base contra a Exoterra. No especial causa remoção. Remove todas as penalidades aplicadas a ela. Tem disso. Tem um combo de... Porque ela joga tipo um tirinho de água. Variação Sub-Zero. 50% de dano crítico contra a Exoterra. No especial muda também. Aplica geladura. Geladura é um debuff. Que causa lentidão e dreno constante. Um debuff exclusivo do Trabog Sub-Zero. Saiba Sub-Zero. E também do Sub-Zero Mikaoz. E do Sub-Zero Guerra Fria. E num dos finalizadores de combo também. Ela causa geladura. Variação Scorpion. Fogo dreno a poder a mais contra a opressão especial. O fogo tem dois efeitos. Um causa dano e o outro drenar a poder. Mas contra a opressão especial vai drenar mais rápido. Além disso. Ela tem um lanço de chama caseira no especial 2. Causa dano em todo mundo. No caso. O especial 2 dela muda no especial 2. Certo? Na variação Scorpion. Variação Tremor. 30% de dano letal. Contra Sub-Mundo. Garante aí. O dano letal. O dano mais forte do jogo. 300% a mais. Ela tem atordoamento no especial 2. Muito boa também. Contra Sub-Mundo. Variação Reptile. Feita para counter-actes marciais. Aura de veneno causa dano. Contra as artes marciais. E também. Ela tem um especial 2 que não tem defesa. Certo? O único especial que não tem defesa. Dela. Na variação. Ermac. Ela reflete qualquer dano bloqueado contra Sub-Mundo. Muito bom. Então você tem dois leques contra Sub-Mundo. Que é. A variação Ermac. E a Tremor. Você pode escolher entre letal ou refletir dano. Ela tem Vampirismo no especial 2. O único personagem que tem isso no jogo. Vampirismo é um buff. Uma vantagem. Quando você faz dano. Uma parte do dano volta para você como cura. E quando ela entra na lusa também. Tem essa vantagem. Ela dá um tiro de pistolinha lá. E aplica Vampirismo em uma parte do dano que ela faz de volta para ela. Jack Bridge Cosplay é desafio. Está presente no pacote desafio também. 300 almas. Disponível na loja. Por 450 almas quando aparecer. Também. Disponível no pacote da Guerra de Facção. Certo? Você pode obter ela gratuitamente. Lembrando que a chance é aleatória. Ela é 1 entre 37 ouro desafio. Também você pode conseguir nos outros pacotes. Pacote Força de Ataque. Pacote Ronin. Porque ela também como é um ouro desafio. Então ela pode sair por lá. Então invista na Cosplay. Que você está fazendo um ótimo investimento. Ela é uma baita personagem. Então eu mostrei para vocês aqui hoje. Uma review dela maximizada. Certo? Diga nos comentários aí. Qual o seu nível de fusão da Cosplay. E diga nos comentários. O que você acha sobre a Cosplay. Dê sua opinião. Pode ser positivo ou negativo. Estar lendo aí. Não esqueça de deixar um comentário. Trocar experiência. Às vezes é bom. A gente pede. Não esqueça de saber. Se você tiver alguma dúvida. Sobre alguma coisa. Se eu puder responder. Deixe no comentário. Lembrando. Não sinta vergonha de perguntar. Pode ser a coisa mais básica do mundo. Mas é melhor perder uma dúvida. Que ficar com ela. Para sempre. Então se você tem alguma dúvida. Pergunte aí. Não se sinta. Vamos dizer assim. Dirimido. Diminuído. Por conta do seu nível de conhecimento. Estamos aqui. Eu estou aqui tanto para ensinar. Quanto para aprender. Às vezes a gente aprende coisa nova. Com os inscritos. A gente também ensina. Então. Deixe aí. Se você tem alguma dúvida. Certo. Também diga aí. Diga aí também. O seu. A sua cosplay. Se você já tem. Que fusão está. E o que você acha dela. Se você usar muito ela. Certo gente. Então é isso. Muito obrigado. O apoio de vocês sempre. Obrigado por seguir o canal aí. Com mais uma review. Estou assinando para vocês. Não esqueça de ver as outras. Estão na descrição. Certo. Deixar a playlist para vocês. E também. No final. Então é isso. Estou indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.